Emagrecer é o objetivo de muitos. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade da população do Brasil está acima do peso. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% dos brasileiros não pratica nenhuma atividade física. Elisaldo era uma dessas pessoas. Além de sedentário, pesava 15 quilos a mais do que o ideal. Mas tudo mudou quando ele descobriu a corrida de rua. Na época eu estava com 79 quilos e hoje eu estou com 64, 65 quilos. Já tem um ano que eu estou nesse peso. Eu comecei a correr em 2012 por recomendação médica. Na realidade ele não me recomendou a correr, me recomendou a fazer caminhadas. Em seguida eu me inscrevi em uma corrida na João César de Oliveira em 2012. E daí por diante eu comecei a gostar da corrida. E hoje eu praticamente sou um viciado por corrida de rua. A partir daí o que era hobby virou coisa séria. Hoje Elisaldo, conhecido no meio como Ceará, ganhou mais de 100 medalhas e 20 troféus. Uma conquista que só foi possível depois de mudar completamente o jeito de treinar. Em 2012 todinho eu estava correndo só. Corria mais um final de semana e de vez em quando me inscreveu em algumas corridas. Aí fui gostando, fui querendo, fui vendo os resultados e fiquei querendo pegar pódio na categoria. Aí tive que procurar uma assessoria. Eu comecei a corrigir a postura, que eu não sabia o que era a postura em uma corrida. Com esse tipo de treinamento com assessoria me passou, eu comecei a melhorar. E aí em seguida comecei a pegar pódio na categoria, que era o meu sonho, ganhar um troféu na categoria. E hoje já estou concorrendo com o pessoal mais novo aí já no geral. Mesma atitude que Júlia tomou quando decidiu começar a correr, no final do ano passado. Eu comecei a fazer musculação, mas eu queria perder peso, ganhar mais massa magra. Então eu optei pela corrida por ser também uma atividade mais divertida, de entrosamento muito interessante com outras pessoas. Eu pesquisei e eu vi que correr sozinha tem alguns riscos, algumas desvantagens. Então eu optei por procurar uma equipe, uma equipe que me auxiliasse em todos os treinamentos, que me desse uma noção de aquecimento, fizesse um acompanhamento me direcionando. Então eu optei mesmo por uma assessoria para me motivar e eu conseguir alcançar meus objetivos. Tomando todos esses cuidados, fica bem mais fácil para Ceará e Júlia alcançarem seus objetivos. Eu acredito que é mesmo para um auto-desenvolvimento, para melhorar minha autoestima. E tenho como objetivo fazer a Volta Internacional da Pampulha em dezembro, então estou treinando para isso. O meu objetivo é quando aposentar, é virar maratonista mesmo. Cada mês estar em uma cidade diferente e até mesmo sair fora do Brasil, fazer corridas fora do Brasil. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.